Preciso sentir de novo O aconchego do seu abraço Distante do seu carinho Perco o juiz e não sei o que faço Preciso arrumar um jeito Pra que o peito não dilacere E eu suporte a saudade Que me invade, machuca e fere Queria em poucas palavras Poder mostrar de o que estou sentindo O quanto me encantou e me enfeitiçou Esse corpo lindo Queria poder ter asas para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor No ar dos seus lábios o doce mel Fronteiriça linda meu coração Contigo deixei E lá pra fronteira eu voltarei Para te beber e acalmar a dor Dos caminhos tantos onde andei Pois igual não vi, eu me encantei No jardim da vida, tu és pra mim A mais linda flor Queria em poucas palavras Poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou e me enfeitiçou Esse corpo lindo Queria poder ter asas para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor Provar dos seus lábios o doce mel Fronteiriça linda meu coração Contigo deixei E lá pra fronteira eu voltarei Para te beber e acalmar a dor Dos caminhos tantos onde andei Linda tu és pra mim A mais linda flor E aí E aí Bom demais Pois a boa Ei moçada que saudade de todos vocês Hoje A gente levando um pouquinho da nossa música riança Tava com saudade de fazer um som pra todos vocês Leandro Leandro, boa noite Leandro Boa noite Marlon Maciel, boa noite Mato Grosso do Sul Boa noite Brasil Boa noite meu amigo Jatobá Boa noite Marlon Maciel, boa noite Grupo Trem Pantaneiro Boa noite Brasil, boa noite Mato Grosso do Sul Boa noite Boa noite a todos que estão nos acompanhando Aquele abraço Estava com saudade de todos vocês, Grupo Trem Pantaneiro Com muito carinho, junto com o Marlon Maciel aqui E do meu lado direito aqui Fala um boa noite Boa noite galera, estamos juntos Só está faltando hoje aqui conosco Que não veio por motivo do trabalho De força maior O nosso amigo Cleiton, nosso guitarrista Que não é Camargo Mas é nosso Esse é nosso Gente olha Gostaria de mandar um abraço a todos vocês Já estamos com saudade, já faz um mês que a gente está Tocamos o nosso último evento Foi dia 14, lá na cidade de Itaporã Aquele bailão Showzá É verdade Marlon Além do pessoal lá de Itaporã e todo o Mato Grosso do Sul que está ligado com a gente Tem aqui o pessoal de São José do Rio Preto Pessoal de Anastácio Pessoal de Inocência Pessoal de Dourados Que a live começou agora O pessoal já está online com a gente aí Gente olha, um abraço para todos vocês Nossa, vamos fazer moda né É, vamos fazer Vamos fazer o que a gente está fazendo Tocar e mandar moda para todo esse povo que gosta Das nossas músicas Não só de Campo Grande Mas por todos Esse Mato Grosso do Sul Essa semana nós recebemos muitas ligações De pessoas falando Olha, vamos estar aí escutando Manda um abraço para mim Pode ser uma relação ali Mas não deu para falar todo bom É verdade Mas a gente manda muito carinho Tá bom? A gente agradece você que está aí Nos assistindo na sua casa Diretamente da nossa casa É verdade Estamos aqui no escritório do No CT do Trem Pantaneiro O QG No QG do Trem Pantaneiro Vamos fazer outra? Bora? É, qual que eu vou fazer? Só se pôr agora Vamos na Havaneira né Pessoal deve estar louco para dançar uma Havaneira Tem certeza Vamos fazer uma assim ó Lembrar daquelas ladas antigas Opa! Vem embora de Vaneira Para matar a saudade Com o Trem Pantaneiro Aí sim ó Vou contar de uma bailanta Que existiu no meu contão Indiana do peixe roxo Que nunca trouxou o garrão Vinho curtinho Vem barril E cachaça Demorração E a neguinha chora do vinho Os gaiteiros que eram buenos Davam uma mostra no pano Marlon Marcial Gaita preta E velhino na gaita piano Campeão com o jurenal No belestino Pampiano E lá pela madrugada Vem na hora do café Dom tirou-se o mestre Com a tata Com a tata nesse tamanho E mandioca Dessa grossura Sabe quantas pessoas tem o bairrão Agora aqui Quantas pessoas Pampai Mais de quatrocentos pessoas Isso E vão de mais da conta Vamos pro bairrão Vamos pro bairrão Segura-se Segura-se Drolândia Vamos moçada Lá pro meu encanto Quando a minha soledade Na capela do pontão Vem de semana Esse campeiro se apaixona Vem do toque E me cordona Já me alegra o coração Vem de semana Esse campeiro se apaixona Vem do toque E me cordona Já me alegra o coração Tem minha velha Moça nova Vem parceira Com as lavadas Surnei Com as velhas Vou pelas beiras E lá de fora Eu não paro Dejo daria Pra dançar Com essas curinhas No balanço da madeira E lá de fora Tapando dejo daria Pra dançar Com essas curinhas No balanço da madeira E é no balanço da madeira Com o grupo Trem, Pantaneiro E mais no Marcella Segura-se Segura-se Por isso eu gosto Dos fatamos Lá pra fora Se o putinho Lira espora Da garçada chegando E a banheira Dança bonita E só limosa Já ficou Com todas Negosa Loucas Pra sair Dançando E a banheira Dança bonita E só limosa Já ficou Com todas Pocosa Loucas Pra sair Dançando Tem minha velha Moça nova Vem parceira Com as lavadas São bem Quasei A montelas beira E lá de fora Tapado dejo de arinha Pra dançar Com essas curinhas No balanço da madeira E lá de fora Tapado dejo de arinha Pra dançar Com essas curinhas No balanço da madeira Balanço da madeira É bom demais Gente, olha Quero mandar um abraço Pessoal lá De Ponta Porã Que tá O Ponta Porã Tá lá o Flávio Tchê Alô Tchê Grande parceiro Flávio Tchê O Tchê faz dia Que tá já esperando lá Já Cê imagina como, né E também junto Com o Vitor Hugo Também tá lá Tem um monte de gente Marlão O Afonso As meninas lá A Deise Beijo pra vocês Eu tô tentando ler aqui O pessoal que tá mandando O recado Mas não dá tempo Olha A Maria Coelho A Helena Marques A Elba Alô Elba Um abraço pra vocês Júlio Edson Gente de todo lugar Mandando um alô Aqui pra todos O Sérgio Ó, o Sérgio lá De Guia Lopes da Laguna Ah não, toca Guia Lopes da Laguna Não Vamos tocar o Guia Lopes da Laguna Bora, bora Essa é boa Vocês vão lembrando Ó, o Sol de Chamamé O Eder pediu o Sol de Chamamé Depois A gente vai atendendo, né mano? Vamos atender todo mundo A gente vai atendendo Arreda os bancos aí Alô, o Sol de Chamamé Lopes da Laguna Mas se altoca E agora é Té Vai del compás Del acordeón Leandre El Sapugaya Segura Mato Grosso do Sul! E aí, Marlon Marcelo, capricha nessa música, velho! Fazer neguinho falar hoje, tá? Bem malicioso! Quem gostou, dá o grito! Oh, coisa boa demais! Parece que eu ouvi daqui, viu, Leandro? Você ouviu os gritos? Você já sabe quantas pessoas já tem no baile? Quantas pessoas? Tem mais de 500 pessoas! Nossa, rapaz! Bom demais! Já temos no baile! Tá lotando nosso baile! Falando de Ponta Porão, lembrei de uma coisa aqui, Leandro. Quero mandar um grande abraço pro pessoal do Ponta Porão Informa, que anunciou lá em Ponta Porão, a nossa live de hoje. Também o pessoal lá de Bandeirantes, né, o pessoal lá de Bandeirantes, um grande abraço todo o pessoal que acompanhou através também da rádio lá em Bandeirantes, tá bom? Oi? Alô, Valmor! O Valmor tá na escuta! Será que ele tá na fazenda? Fazenda Santa Luzia, lá no município de Laguna Carapã. Laguna Carapã! Grande abraço! Andre! Hele! Fica de vontade tomar um agora. Eu tô querendo tomar um. É, já me deu sede, cara. Põe uns um bolinho ali na água pra mim. Mas agora... Aqui nós toma água, não é não? É, no torso. É. Água bem. Meu amigo, Pabllo, coloca essa água aqui no nosso aqui. Obrigado, é pra ele. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Ver. Alô, Conceição. A Conceição é aquela fã que chega no baile A Conceição é incrível Não fala nada, ela fica quietinha lá no canto Só vai pra curtir Aí depois que acabou o baile, Leandro Eu vou ver as postagens, um monte de fotos Eu falei, mas quem tirou essas fotos? Eu vou ver, tudo é a Conceição, cara A Conceição é um amor, né? Chega e sai sem falar nada, cara A Conceição é uma pessoa maravilhosa Obrigado, Conceição, pelo carinho, sempre com a gente Um abraço, Gugu, meu primo querido Gugu Nantes Um grande abraço Se eu puder ler o nome de todo mundo aqui A Tiana Meira, eu amo chamamé Gostou do chamamé do Guia Lopes da Laguna, hein, Tiana? Olha, a Mari Ferreira Toca Porto Tirol Pessoal sabe pedir, né? Pessoal sabe pedir umas coisas Só moda bruta Só modão Vamos lá Porque eres la flor del Chaco Te canto Porto Tirol Para mim foi este cristão que forjou meu entendimento Te llevo todo momento junto a mi peregrinar E sempre te irei cantar Al compasso E o instrumento Chora Chora Checo de la luna Dibujada En la laguna Cantaba A mis madrigales Aprende los quebrantales Pasa la vida cantando En mis versos Y le clamo Parque el que viene los panables E aí Só moda chora E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A orillas del río negro Escuché por vez primera Un dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso dejando ayer Mi recuerdo más sincero A vos escuchar te quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso dejando ayer Mi recuerdo más sincero A vos escuchar te quiero Hasta que te vuelva a ver Eita, Coisa Boa! Oh, Coisa Boa, hein, Leandro? Rapaz, eu fico imaginando Do outro lado É cada baile que deve estar Acontecendo por aí afora Olha, Leandro, eu vou falar uma coisa De você, até eu estou com vontade De dançar agora E quem não estava? E quem não estava, né, Marlon? Leandro, eu fico imaginando o seguinte Esse ano nós tivemos Tivemos a graça, né De ir até Porto Tirol, né Eu já conhecia, mas Nós estivemos juntos lá em Porto Tirol Você não conhecia? É, eu não conhecia E nós estávamos em Corrientes, né Isso Em janeiro Para o Festival Internacional do Chamamé Festival do Mercosul E você havia me contado já, né A história lá de Porto Tirol Eu sempre cantei essa música Mas não tinha ainda Tido a oportunidade De ter conhecido lá o lugar A cidade, né Onde a música conta a história E você me presenteou, né Estávamos lá em Corrientes no hotel E você falou, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu falei, mas É assim? Vamos lá? É que na realidade Lá na Argentina Quem não conhece Sabe, né Corrientes é uma província É um estado Sim E Porto Tirol Fica num outro estado vizinho Que se chama Chaco É o Chaco É o Chaco E a gente cruzou uma ponte do Rio Paraná Para entrar lá no estado E é tão gostoso andar lá na Argentina Eu tenho o maior respeito O maior carinho Por todo aquele povo argentino Inclusive quem estiver Nos assistindo aí da Argentina também Que eu tenho certeza que tem Porque na nossa página Tem muita gente lá da Argentina Que vem nos acompanhando, né Então é um grande abraço A todos vocês aí da Argentina Viu, Leandro? Sim Foi incrível ter essa oportunidade Lá Conhecer o Rio Negro, né É o Rio Negro É o Rio Negro É o Rio Negro É o Rio Negro, né E cantar hoje Essa música Tem um sabor diferente, né Tem uma É engraçado É o seguinte Tem um que é especial É engraçado Quando a gente fala do Rio Negro Quero mandar um abraço O pessoal de Rochedo O pessoal de Rochedo e o pessoal de Três Lagos Também está acompanhando a gente aí Olha, vamos mandar um abraço Para duas pessoas que não estão aqui Junto conosco Mas que fazem parte, né Da nossa caminhada Sempre que a gente está trabalhando Um é o Marquito, né Sim Marquito 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 é o nosso técnico de som Saudade de você, gordinho Há 22 anos Não, 22 é muito Já faz Não, não É muito, né Mas é 20 É menos, né É 20 anos A diferença não é muito grande, não Ó, Marquito Um grande abraço para você Eu tenho certeza que você está assistindo você Com a Dona Hélida E todo o pessoal aí O nosso amigo O cara que pega no pesado, né Um negão Negão Alô, neguinho Sem vergonha Alô, neguinho Que bom, nosso irmão Parceiro demais da conta Esse é o cara parceiro E mandar um abraço Também para o nosso motora O cara que carrega o grupo É o cara que carrega o grupo Carrega todo mundo nas costas Nosso amigo Magu Magu Alô, Magu Só não tenta mais Mas é um grande homem É um grande homem Um pequeno grande homem Pequeno grande homem É Vamos de mais uma Bora, vamos mandar moda, né Mandar balança Mandar balança agora? Mandar balança Vamos tentar, né Pessoal lá do Rio Grande do Sul Lendo os tempos Deixão batir Enxuca a bailanda De fundo de campo O fole e o tranco Vão acolherado O índio bombeia Pro taco na porta O destino galopo no sonho A poriano A poriano Bovadeira levanta Entre o sarneio É o lindo rodeio De chinas bonitas Quem tem lida dura E a inveja madura Num trago depura Uma falpita A dava e consumo De chão batido Chucrismo cortido Na carga do tempo Que faz envenadas De ânsias perdidas Ensina a vida No lombo do vento Faz parte do mundo Do homem canteiro Dançarão caneiro Nos fins de semana O gaúcho se arrima Nos braços da China E cutuca a sina Com um trago de ganha Basta estar no fandango Do nosso Rio Grande Pra ver que se expande Esse elo gaúcho Essa é pura verdade Que não tem idade A nossa identidade Aguentando o refúgio A dava e consumo De chão batido Chucrismo cortido Na carga do tempo De paz envenadas De ânsias perdidas Ensina a vida No lombo do vento Faz parte do mundo Do homem canteiro Dançarão caneiro No fim de semana O gaúcho se arrima Nos braços da China E cutuca a sina Com um trago de ganha Basta estar no fandango Do nosso Rio Grande Pra ver que se expande Esse elo gaúcho Essa é pura verdade Que não tem idade A nossa identidade Aguentando o refúgio A dava e consumo De chão batido Chucrismo cortido Na carga do tempo De paz envenadas De ânsias perdidas Ensina a vida No lombo do vento No lombo do vento No lombo do vento Tem um bom demais Chique Desce na letra Falou trago Marlon Vou ter que tomar mais um trago Vou dar um abraço Pessoal que admira você muito também Tá nos assistindo Pessoal da Ikeda É o meu amigo Hélio Meu amigo Edson Edson Ramos Pessoal da Ikeda Grande abraço Pessoal da Ikeda Obrigado hein meninos Leandro Oi Sabe quem tá patrocinando Hoje nós Quem? Nós temos Tá vendo o baldinho ali ó Nós temos patrocinado Esse baldinho aqui Ó dá uma olhadinha Você pode usar isso aqui mano Pode usar Quem que é o patrocínio Marlon Você sabe quantas pessoas já tem no baile Quantas Mais de 600 pessoas Nossa rapaz Que bailão hein gente Alô você de Campo Grande Obrigado gente Alô você do Mato Grosso do Sul Você de todo o Brasil Que tá nos acompanhando Talvez tá longe Como a nossa amiga Marlene Aqui ó Mandou um abraço Lá de Lá de Cuiabá Alô Marlene Alô Marcia Lá de Dourados Nossa tem tanta gente Que a gente De Bela Vista Olha Nossa senhora Não para o trem aqui Viu Leandro Rapaz A gente não consegue Mensurar né Marlon O alcance O carinho Que as pessoas tem com a gente Com o nosso trabalho Com a nossa música E por isso que a gente decidiu Fazer essa live né É porque Nós já tava parado Vendo É Como diz o outro Não tava fazendo nada Não tava fazendo nada Não tava fazendo nada Por que não fazer Por que não fazer né Por que fazer Por que não fazer Farinho O meu amigo Marlon Você falou Mas não falou o patrocínio O nome É mesmo Vamos voltar aqui ó A patrocínio aí hoje Que tá nos ajudando Aliás Deu uma grande força Pra quem não conhece Aqui em Campo Grande Venha conhecer Que vale a pena Ali na Popular Na Vila Popular Tem a conveniência popular A melhor conveniência do Brasil Eita Só vou comprar lá agora Rapaz Agora você convenceu hein Os proprietários né Os proprietários né Nossa tá boa hein Um é o Camilo É o nosso amigo Camilo Alô Camilo Alô Camilo Alô Grande Camilo E a outra A outra é a Aruana Outra é a Aruana Aruana Um abraço Aruana Um sobrenome Ah agora entendi rapaz Agora entendi Por que desse merchan todo Então gente olha Ali na Aqui em Campo Grande Quando você vier Vai dar um pulo ali Na Vila Popular Aqui em Campo Grande Aqui pertinho Aqui na saída de Aruana É Lá na conveniência popular Conveniência da Bacaria Show de bola Um ambiente muito gostoso Você que já conhece Sabe E quem não conhece Vale a pena você conhecer Tá bom Beleza Conveniência popular Popular Chique demais hein Isso na mão ficando popular também É verdade Com certeza Meu amigo Salaminho Tá tudo bem por aí Tá tudo bem Tá bom Ô Margo Você trata bem meu baterista Fazendo um favor É Porque ele tá do seu lado Eu não posso fazer nada Eu tô tratando bem Você trata ele bem Por favor Tá que eu lembrei Mas é diferente Essa semana É aniversário Do grande parceiro nosso Eu não poderia deixar De registrar Esse aniversário Quem que é Aliás é de um casal São gêmeos né Ah é É A Lúcia E o Lázaro Ô Juninho Juninho Aô TTT Vamos fazer um parabéns pra ele Vamos Vamos fazer Vamos fazer Vamos Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Juninho Parabéns Lúcia Doutores né Doutor Luz Doutor Lázaro e Doutora Luz Isso aí Família maravilhosa Família maravilhosa Logo aqui nós falamos dele Ele tem uma música que É o hino né Mexe com ele né Mexe com ele Em lá maior Assim ó Parabéns Parabéns E aí E aí E aí Que saudade que eu tava dessa amiguinha aqui Falando nele ele apareceu aqui Lázaro Alô Lázaro Faz ali que ia chorar pra você Lázaro Obrigado Lázaro Que chamamé bruto demais hein O Lázaro já mandou uns 10 recados aqui agora Omar, você mandou essa música, você falou que essa música toca muito com o nosso amigo Lázaro Mas eu tenho certeza que essa música mexe com muita gente, com muitos chamamizeiros Com certeza Aqui do Mato Grosso do Sul O pessoal de Cidrolândia tá mandando um abraço aqui, Leandro A Márcia lá de Corumbá O esposo do nosso amigo Edson O Alex Ramos Alô Alex Segura Fábio, mandou um alô pra você Fábio O Alex Ramos O Alex Ramos é meu cunhado Ele falou que ia tá Ele falou que ia tá comprar um baldinho, arredar o sofá e assistir a gente Desde o começo até o fim A mulher do Coquito mandou um alô Alô Ariadna Coquito É Coquito com banana Rapaz, essa mulher Coquito com banana Alô Marlene lá de Cuiabá Alô Vanessa Tá na escuta aí, Vanessa Um grande abraço pra você Você falou da Marcia A esposa do Edson Vai falando aí enquanto eu vou fazer um ajuste técnico Mas tem a... Quero mandar um abraço especial pra... O Fábio mandou um abraço pro cunhado Quero mandar um abraço especial pra minha irmã Que tá lá em Corumbá também Pessoal lá de Corumbá Eu fiquei sabendo, Fabinho Que teve gente lá em Corumbá Que armou telão lá Pra... Chique demais Telão e som Porque diz que iam dançar um baile ao vivo Diz que ia ser um DVD lá ao vivo hoje Corumbá, o povo é bruto no bailão também Um abraço pra todo mundo de Corumbá Maravilhosa Eu queria aproveitar e mandar um abraço também Não só o meu cunhado que tá assistindo a gente Como as minhas irmãs Minhas duas irmãs estão assistindo Minha mãe Minha esposa também Tá todo mundo ali assistindo a gente Grudadinho no sofá ali Será que a Ana Júlia tá assistindo, Fabinho? Rapaz, ela pode não tá assistindo Mas tá fazendo danura lá com certeza Pessoal lá de São Gabriel do Oeste Alô Calícia Alô São Gabriel Tá vendo um recadinho dela aqui A Calícia, o seu esposo Todo o pessoal aí de São Gabriel do Oeste Eu esqueci desse detalhe Por quê? O que aconteceu aqui, ó Legal o ao vivo aqui O ao vivo é assim Porque é assim Ele falou os recadinhos um pouco aqui Passou pro Fábio, né? O Fábio olhou no celular assim Mas eu não enxergo Eu tô sem meu óculos aqui Como é que eu vou enxergar, velho? O Fábio usa a lente corretiva Não, aí fica complicado Rapaz, né? Ainda bem que você não tá dirigindo Porque senão você... Rapaz, Deus o livre Aqui os recados aqui é o seguinte, ó Pessoal de Amambai Opa Maracajú Pessoal lá de Floripa Rapaz Essa live... Olá, Alisson Esse negócio não tem porteira mesmo, não Vai longe, né? Vai longe Pessoal de Assunção do Paraguai Bueno Bueno, Maracajú É o pessoal de Natal, rapaz Olha só Nossa Co-líder Uberlândia Minas Gerais Três Lagoas Como que é o negócio aqui, Alisson? Família Pedroso A Léo mandou um abraço aqui É, família Pedroso Ah, o Pedroso é lá de Dourados Família Pedroso Família Pedroso de Dourados Alô, Ramão Pedroso Todo aquele povo lá de Dourados Pessoal de Água Clara E o pessoal de Juti Aliás, é o seguinte Lá em Dourados Quero mandar um grande abraço Pro doutor Nélio Taquara Todo o pessoal aí Alô, Taquara Segura, Taquara Você viu que o baile Nossa live ali Tá mesclado o trem Tem gente de todo lado, rapaz Vamos fazer mais moda? Bora, vamos mexer Balanço da nossa Valeu Pessoal lá de Rio Brilhante Alô, Bianca É na vaneira Que eu vou pra sala No sapateio Da madrugada Sou da frondeira Nasci campeiro Sou bom de dança Eu sou baileiro Essa vaneira Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera Essa vaneira Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera Eu sou o cantor Na sirema Da sirema Na sirema Nos dias quentes Tem um jeitão Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera Eu sou o berro Do boi brazino Do boi brazino Eu sou o tronco Lá da mangueira Eu sou o canto Do galo Índio Tomando conta Do galinheiro Essa vaneira Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera Essa vaneira Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera E vamos mais uma vez Um refrão Bem de mansinho Pra matar mais um pouquinho Da saudade Vamos assim Que eu quero ver Essa vaneira Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera Essa vaneira Tem um jeitão Nessa terra Tem a ginga Da morena Nas manhãs De primavera E é no balanço Da sanfona Do malo Marcial E é simão E é no balanço E é no balanço Porque a gente modificou Um monte de coisa A gente não O Marlon O departamento ninja Do trem pantaneiro É com o Marlon Eliminou a internet Todo mundo Eliminou a internet Todo mundo Teve que mudar O tráfego ali Tá também Marlon Eu falo umas coisas Que eu não entendi nada Aí ele mudou E nós ficamos sem internet Só ele que sabe Um abraço pra Carol Um abraço pro Gustavo Que estão lá em casa Acompanhando Dona Gisele Um abraço Dona Gisele Maria Clara Estão assistindo a gente também Fã do Marlon Ela falou assim Olha Você não falou com o Marlon Essa semana Ele vai brigar com você Ele brigou Realmente O cara me abandonou Essa semana Viu Gisele Mas eu tomei um ralo É O que que é? A primeira coisa Não falou nem boa tarde Chegou já tomando um ralo A Ana Júlia está assistindo Fábio A Ana Júlia está fulando O sofá Fulando tudo Cara Eu não estou dando conta De ver os recados O Afonso de novo Mandando um abraço O Afonso É Mandando um abraço Beijo A Selminha Ela está acompanhando aqui Você sabe quem é a Selminha? É a mãe das meninas Da banda Sampre Eu lembro É Não perde um baile nosso Em Campo Grande Um abraço Um beijão gostoso Carinhoso Todas as meninas Da banda Sampre Pra você Selminha Obrigado Você que acompanha Todas as nossas As redes sociais E o Leandro É o Facebook É o Instagram É tudo E ao vivo também Sempre que pode Ela está Ela aparece Aliás Nós já fizemos uma proposta De fazer algum trabalho junto E já tem uma conversa Dessa Vai ser uma boa conversa É um bom negócio Vai ser um negócio bacana Tenho certeza Rapaz O Alisson Ele começou Trazendo um celular Pequenininho Pra mim Já aumentou Já aumentou Ele trouxe um caderno Uma semana Agora ele vem com a cartolina É verdade Um abraço especial Pro Fábio Felipe Está lá Em Portugal Opa Cara Rapaz Está longe Esse é emocional Alô Fábio Fábio Mas tem que fazer um bailão aí Fábio Fazer esse português Dançar um chamamé A Janaína A Nersi Olha aí A Nersi A Laurinda A Margarete A Laurinda é minha mãe É a sua mãe Beijão Beijão na Laurinda Está aí na escuta Olhando aí A Margarete Esse outro nome Eu não entendi não Depois você arruma aqui Pessoal de Camapuã Pessoal de Nova Andradina Pessoal de Andradina E o pessoal de Miranda Também Acompanhando a gente aí Cara Mas tem gente aqui Para dar um recado Nós vamos ficar só dando um recado Daqui a pouco Tem uma mulher aqui Está quase me batendo Aqui já nos Toda hora passa um recado Dela aqui Se não tocar Ela falou Colocou aqui Eu já desisti Já Brava 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 Então antes que nós apanhem Vamos tocar essa moda Para ela Presta atenção Ela sabe quem que é Alô Regina Vamos de moda bruta demais E Fábio Segura Segura Xará Alô aqui da Uana Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho da minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti Se um dia nos separarmos E um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está tocando essa melodia Que a ti Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Se um dia nos separar Foi anunciar no rádio Foi anunciado mais um aniversariante Mais um Ele que vai falar o nome Ele vai falar o nome Fala aqui o nome Fala Fala Salome Arlete Fernandes Agora saiu Foi ontem né Foi ontem aniversário Aniversário da Arlete Alô Arlete Fez festa e não chamou nós É verdade Tu não pode fazer festa Rapaz Olha lá O Alisson está chegando Com a lista aqui de novo Opa Miranda Miranda eu falei Que ela não falei não Mas fala de novo Alô Miranda Alcione Azevedo Da Toque Marini Um abraço Alcione Obrigado pela audiência Com a gente aí Olha o pessoal Que está nos acompanhando aqui Através dessa página De Marlon Maciel Não esqueça Depois curtir né Para você ficar por dentro De tudo que acontece Com o nosso trabalho Que a gente vem fazendo Com a música No Mato Grosso do Sul Enfim Em todo lugar Não só aqui em Campo Grande E é o nosso meio De comunicação com você Que as vezes está longe De Campo Grande Não tem como a gente Ter o contato constante Através da nossa página Você pode acompanhar Ou também Se você quiser acompanhar Nossas músicas Pode acompanhar Do nosso canal no Youtube Só procurar Alô canal De Marlon Maciel Você vai encontrar lá Todas as nossas músicas Que a gente tem postado lá São vários eventos Que já tocamos Que a gente tem postado lá As viagens que nós fizemos Tem alguns make-off Muito bacana lá no Youtube Tem bastante conteúdo né Marlon Eu me lembro que um dia Nós fomos tocar Numa festa lá em Ponta Porã E a gente começou a filmagem Aqui em Campo Grande Só para mostrar o make-off Desde quando o motorista Chegou aqui O maior prazer na vida Que eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar um rasqueado Carregar dinheiro aos maços Pra viver sempre folgado Penso branco no pescoço Trinta e oito aniquilado Se me chamam fazendeiro Digo sou remediado Tenho tropa no piquete Na invernada tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um sobrado E as garotas carinhosas Vivem sempre ao meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá penas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá penas pra viver Prazer de fazendeiro O maior prazer na vida Que eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar um rasqueado Carregar dinheiro aos maços Pra viver sempre folgado Penso branco no pescoço Trinta e oito aniquilado Se me chamam fazendeiro Digo sou remediado Tenho tropa no piquete Na invernada tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um sobrado As garotas carinhosas Vivem sempre ao meu lado Não tenho nada Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá penas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá penas pra viver Tamo de volta moçada O que aconteceu Leandro? Rapaz, eu acho que o trem congestionou Eu acho que essa é a melhor explicação Olha, que legal gente A gente só tem que agradecer Porque olha, a gente tava olhando aqui Já são quase dois mil comentários Já na página, né? Dessa live E vinte mil visualizações Mais de vinte mil visualizações Você já pensou Que baile, hein? Um baile desse Que baile grande, hein? Na verdade é o seguinte Acho que quando acabar tudo isso Que a gente tá passando nesse momento Que todos sabem Eu acho que vai ser mais ou menos desse jeito Viu Leandro? Que a saudade A saudade é muito grande A gente poder tocar Pertinho de todos vocês Com esse calor humano Maravilhoso E com certeza Da mesma forma Isso por parte de vocês Pra poder dançar junto com a gente, né? É verdade Um abraço ao pessoal de Dourados A Rosa A Rosemel, né? Tá aqui Mandando um alô Alô, Rosa Alô, todo o pessoal O seu esposo Todo o pessoal aí em Dourados Aquela turma baileira, né? Que não perde os nossos bailes lá em Dourados É os baileiros mesmo, né? Baileiros mesmo, né? É Pessoal lá de Também os baileiros lá de Os baileiros lá de Ponta Porã, né? Ponta Porã É isso aí Pessoal lá de Presidente Epitácio Um abraço pra vocês aí no Estadão de São Paulo Nosso obrigado pelo carinho de vocês aí Pessoal pediu pra gente tocar aqui, Margo Pediu pra gente tocar Margo Drink Rapaz Abraço pro Joel Pra Nersi Seus cumpadres, né, Margo? É Meus cumpadres Joel Saudações rubro-negra pra você Ai, meu Deus Agora não Agora essas horas Abraço pra Janaína Pra Joyce Pro Osni Pra Fabi A Fabi A Fabi mandou um recado aqui Alô, Fabi Um abraço especial também pro pessoal lá de Tangará da Serra Lá no Estadão do Mato Grosso Um abraço pro João Pra Isabor que tá acompanhando a gente Um abraço especial pra Laisla também Que tá lá acompanhando junto com a Carol e com o Gustavo Pessoal pediu também, Margo Tem 250 mil pedidos E umas duas ameaças Umas três ameaças Se você não tocar o ciúme bobo Ciúme bobo Nossa Eu tô imaginando aqui, sabe o que? Uma hora dessa Lá em Portugal Deve ser por volta de duas horas da manhã Três horas da manhã Duas horas da manhã Você imaginou o Fábio Lá, tá assistindo lá E curtindo a música aqui Rapaz Ainda bem que a gente tá fazendo essa live na sexta-feira, né Porque Ê, Fábio, ainda bem Se é no sábado Se é na segunda-feira dá problema, rapaz Vamos fazer o ciúme bobo? Vamos fazer Pra todos os pidão do ciúme bobo A Vanessa Santana Tá em Londres Ê, very good Alô, Rose, pra você Se o ciúme bobo Ele tapa os olhos Não deixa ver Que a minha vida Eu dediquei somente a você Fui capaz até De deixar as coisas que eu gostava Pra ver se a gente Vivia bem E não mais brigava Mas não adianta Tudo que faz é indiferente Você cria casos E vê romances Inexistentes Isso é loucura Não posso mais continuar assim Não posso querer Nem amar Segura, Paulo de Tarso Alô, Dourados Alô, Vanderlei Segura Alô, Rose Alô, Rosa Paulo de Tarso Ó o cirúrgico A pedido C Deixei os amigos E o violão Nunca mais joguei Nem o futebol Quero uma paixão Eu fiz o que pude Na tentativa De ser feliz Já que não valeu O certo é cortar O mal na raiz Vou buscar alguém Que me compreenda E me dê carinho E me deixe livre Para voar Feito um passarinho Amor verdadeiro Não pode ser Como uma prisão Tem que deixar livre E prender somente O coração Não aguento mais Estou pedindo a rei Estou cansado Estou desistindo Da obsessão De ter lá meu lado Tô saindo fora Jogo a toalha Já me estressei Sei não vai ser fácil Mas tô deixando Quem tanto amei Sei não vai ser fácil Mas tô deixando Quem tanto amei Boa! Essa moda é apaixonada demais, hein? Essa, quando eu gravei, ô Fábio Eu falei assim Essa música é um chapéu Que vai caber na cabeça De muita gente E coube E coube, hein? E coube Que, ó Ô Marlo, você sabe Quem tá escutando Assistindo a gente aí, né? Olha O Chiru Chiru É o Jacaré É esse? Não É o meu amigo Paulo de Tarso Não fala assim, não Não, não é Rapaz Eu tenho Eu tenho Eu tenho Paulo de Tarso Como um poeta Vocês revelando O apelido Jacaré Comprou cadeira Não Ai, que isso Não tem bunda pra sentar Coitado do Jacaré É ele, é ele, é ele É ele, é ele Eu quero falar quem quer Olha Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Paulo de Tarso Paulo de Tarso Ele é nada mais, nada menos Que o autor do Silvio Bobo Nada mais, nada menos Do que a rancheira animada, né? Já mandei Engraçar minha bota Também Roda de Tereré Vou falar algumas só, né? Orgulho Orgulho Sumatogrossense Fronteiriça linda Olha, e por aí vai Paulo, um abraço pra você Meu querido Pra você, pra Tânia Doutor Aliás, os doutores também, né? Doutores Só que esses são médicos, né? O doutor Paulo de Tarso E a nossa amiga doutora Tânia Que com certeza estão lá nos assistindo Um grande abraço pra vocês, tá bom? Beleza? Cadê o trago? Vamos tomar mais um trago Pra poder molhar a palavra É porque nós não somos de ferro, né? Não somos de ferro O que que vai agora, Leandro? Suja aí Eu pedi um negócio aqui O pessoal pediu Vamos fazer essa? Não sei Vamos fazer Vamos fazer Sol de Chamamé Também que o pessoal pediu Pediram, pediram E agora, viu? Sol de Chamamé Eu quero mandar pra todo o pessoal Do Canto da Terra Que a gente vem fazendo um trabalho Muito bacana, né, Leandro? É verdade É O Canto da Terra O Jonas O Jonas Irêno Malakias Irêno Malakias Jorge Alô, Irêno Alô, Jorge Alô, J.C. Camapuã Camapuã J.C. Um abraço Vamos fazer o Sol de Chamamé Assim, ó Vai pro pessoal lá de Iviema Sol de Chamamé La Fiel La Fiel La Fiel Asimado Déjame cantar En tu corazón Pero en la luz De tu libertad Eres pues Valar En el esbelor De tu sapucaio Vem Estirro para mi Soy el sol De nuestra gente El arraigo Y la pasión Soy el alma Del corriente O deber Ver Con el ayer En un estertor lejano De Nací Yapeyú Hacer rica Soy tu hermano No hay destierro Para mi Soy el sol De nuestra gente El arraigo Y la pasión Soy el alma De corriente Soy el chamamé La que no hace mal Déjame cantar En tu corazón Quiero ver la luz De tu libertad Y después volar En el resplendor De tu sapucaio De tu sapucaio No hay destierro De tu sapucaio De tu sapucaio Soy el chamamé Soy el sol Soy el sol De nuestra gente El arraigo El arraigo Y la pasión Soy el alma De corriente Soy el alma De corriente Soy el chamamé De tu sapucaio De tu sapucaio No hay destierro No hay destierro No hay destierro No hay destierro Sin lograr Sin lograr Tu cariño Todo es quebranto Por ti Bella mujer Mucho ya he sufrido No me negues Tu amor Si yo te amo Tanto Brindame Tu querer Por Dios Yo te pido No me negues Tu amor Si yo te amo Tanto Brindame Tu querer Por Dios Yo te pido No me negues Tu amor Correio Mandar pro nosso amigo Marcelo Lá de Itapurã Alô Marcelão Segura Itapurã O violão Rivelino Já tomou Si lograr Tu cariño Todo es quebranto Por ti Bella mujer Mucho ya he sufrido No me negues Tu amor Si yo te amo Tanto Brindame Tu querer Por Dios Yo te pido No me negues Tu amor Si yo te amo Tanto Brindame Tu querer Por Dios Yo te pido O amor O amor O amor O amor Tá louco Sanfona sentido Olha o recado aqui Tem 400 pessoas no baile Ah é rapaz O pessoal saiu mas voltou né Hoje a portaria vai dar boa Vai dar boa Bailão gruto Ô Marlon Oi Você que é o gaiteiro Você que é o gaiteiro O jatobá O jatobá Pediram aqui magoado contigo Amor eu choro Olha só Amor eu choro É verdade eu vi aqui Passando aqui É Como é que é o negócio O jatobá me ajuda aqui O que que é isso aí Eu não enxergo Nem eu Enquanto isso eu vou falar da conveniência Nossa A melhor de Campo Grande A melhor do Brasil Do Brasil Do mundo Abra um ali pra mim Fazendo favor Gente olha Quando você vir em Campo Grande Você tem que ir lá na conveniência popular Essa conveniência maravilhosa em Campo Grande Eu não saio de lá De vez em quando eu vou tomar uma guiroba lá Você me convida a próxima vez Por favor Convida nós O jatobá não tá enxergando Agora vai enxergar É isso aí Caraípiano Caraípiano Nossa Nossa E el jacaré Jacaré Caraípiano é responsabilidade Você sabe como fala jacaré em espanhol? Não? El crocodilo Hum Eu vou te falar o que que é La lagartixa Quero mandar um abraço La lagartixa La lagartixa Vamos mandar um abraço pro Camilo Lá da conveniência né Tá lá na escuta Lá tá assistindo Marlon Massé Grupo Trem Pantaneiro Também pra Aruana Alô Aruana Aruana o que? Aruana? Aruana? Maciel? Qual que é? Maciel É Maciel Maciel Mais uma Maciel E nós temos aqui o nosso Nosso contra-regra aqui O Alisson Maciel também né É Maciel Aliás eu quero registrar isso Nessa semana nós fizemos um trabalho Fervoroso Trabalhando Pra ver o que que a gente conseguia Fazer esse trabalho Pra todos vocês assistirem E o Alisson foi o nosso braço direito E também a Marilete né A minha esposa Desde segunda-feira Nós estamos preparando tudo isso aqui Viu Leandro? Ô Marlon Eu sei que você não vai falar Mas eu vou falar Devo ressaltar isso Que pra fazer essa live O Marlon O Alisson O Marilete Eles tiveram um trabalho pesado Como o Marlon falou E a gente tá transmitindo pra vocês Com o nosso equipamento Que a gente usa no baile Né Com todo o equipamento Com a mesa de som Né Tem um aparato grande aqui Não dá pra ver né A única coisa que vocês estão vendo aqui É nós e as cachaças né Mas ali Ali atrás Tem todo o nosso equipamento de baile Equipamento que a gente usa ao vivo Né Ao vivo Ao vivo O Marlon teve esse cuidado De preparar né De montar todo o set aqui Pra mandar pra vocês A melhor qualidade de áudio né Eu acredito que deve estar Satisfatório O que a gente tentou fazer né O que a gente tentou fazer né Leandro É uma coisa assim Que conseguisse levar a nossa música Pro pessoal com qualidade E que através da internet A gente pudesse mostrar um pouquinho Do nosso trabalho Porque quanto tempo a gente não toca né É verdade E mostrar com aquilo que a gente tem O recurso que nós temos né Porque nós não teríamos condições De adquirir nesse momento Tão difícil Equipamentos de boa qualidade Ou de melhor qualidade Pra poder levar até vocês Mas eu acredito que isso aí já resolve O pessoal pode Pode Cadê Cadê o recado Mostra aqui Pessoal do Bradesco Do Bradesco Pessoal do Bradesco Um abraço Todo o pessoal do Bradesco Que tá assistindo Rapaz eu tava enxergando Só o caderno ali Aquele cara bem Aquele cara bem nerd O que que é Bradesco Vamos de Lá Maior Lá Maior Lá Maior Lá Maior Aonde que é o Lá aqui? Pra quem pediu amor eu só Alô Andrelane Alô Dourado Saudade Alô Dorico Nosso amor foi tão bonito Era mais que o infinito De repente vi que algo aconteceu Todo aquele amor ardente Acabou-se de repente A paixão que era nós dois Acabou você e eu Não consigo imaginar você trilhando outro caminho Com você eu aprendi que não consigo andar sozinho Sou um homem feito mais Sou um sentindo Menino Indeciso Sem saber O meu destino Se disser que vai embora Amor eu soro Eu soro Eu soro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Se disser que vai embora Amor eu soro Eu soro Eu soro Eu soro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Se disser que vai embora Amor eu soro Eu soro Eu também Todo mundo chora Nosso amor foi tão bonito Era mais que o infinito De repente vi que algo aconteceu Todo aquele amor ardente Acabou-se de repente A paixão que era nós dois Acabou você e eu Não consigo imaginar você trilhando outro caminho Pois com ti eu aprendi que não consigo andar sozinho Sou homem feito Sou homem feito Mas estou me sentindo Indomino Indeciso Sem saber O meu destino Se disser que vai embora Amor eu soro Eu soro Eu soro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Te adoro Te adoro Se disser que vai embora Amor eu soro Eu soro Eu soro Eu soro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Se disser que vai embora Amor eu soro Eu soro Eu te amo 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 A Melânia Colossi Alô Melânia Quanto tempo Você sumiu Tem que aparecer nos bailões Ana Paula A Gladys Nayara Ana Cláudia A Gladys É a Gladys E também Jorge Itamar Estou pedindo para mandar um abraço Para o Rancho do Jair Lá na cidade de Dourados Alô Dourados Segura Dourados Marlene A Rose Já mandou 32 Duas mensagens aqui A Rose Mel É esposa do nosso amigo Wanderlei Lá de Dourados Já toda hora Ela está mandando um recadinho aqui O Elson Alô Elcio Lá da cidade de Guia Lopes Da Laguna Elson Gonçalves Alô Guia Lopes Da Laguna Guia Lopes Da Laguna Tem uns bailões lá Que a gente toca lá Né Marco É coisa linda Aliás Guia Lopes Da Laguna Esse ano No aniversário De Guia Lopes Da Laguna Foi um dos raros anos Que a gente não teve Participando Do aniversário De Guia Lopes Da Laguna Porque nós tivemos Um compromisso Em Itaporã Né Nesse dia É verdade Tá rolando Tá rolando Vamos lá Vamos continuar Moçada Alô Vamos mandar agora Essa para o pessoal De Ponta Porã Leandro Alô Ponta Porã Qual que é a moda Qual que é a moda Essa aqui Segura Ponta Porã Segura Mato Grosso do Sul Vai começar Lá também De dois Dois irmãos Do Muriti Nossa amiga Vanessa Alô Vanessa Mandei fazer bem distante Um rancho lá Nas canhadas Também pra lá Já levei Gado pra por Na invernada Cansei da vida Moderna Porque me deixa Moado Comprei um Um apero novo De um alazão Bem domado Não quero Tropa demais Pra não servir De atrapalho Um malacara E um todinho Deixei pra lida De gato Dois cachorros Perigosos Da mais pura Qualidade Deixo cuida Do meu rancho Quando saio Pras quebradas É pra todos os peões Folgados do Mato Grosso do Sul Inclusive Alô Nani Lantz Mandei fazer no meu rancho Um varandão caprichado Todo no cerne da arueira Um machado lapinado Tenho duas sedes grandes Para armar de cada lado Uma serve pras visitas Outra é deste pião folgado Sempre na frente do rancho Fica ali estacionado Com a chave no contato O meu carro bem lustrado Escolhi a Avenida Upla Porque é do meu agrado Para buscar a morena Por quem sou apaixonado Para quem pediu Pagoado contigo Para quem pediu Eu tinha sua presença Em minha vida tão vazia Sem nunca pensar que um dia Eu iria te perder Mas hoje mulher ingrata Me traíste a confiança Que em ti depositava E hoje vejo como errei Sabias que eu te queria Tu sabias que eu te amava E até na luz do dia E até na luz do dia Tinha ciúmes de você A noite quando sozinha De uma pessoa tão amada Aquela que me queria Fosse espalha como o que Alô Bela Vista Pessoal de Bela Vista Tá ouvindo aí Segura Bela Vista Aquele abraço Nas horas que ao teu lado Tão feliz passei o dia Só guardo boas lembranças Dos momentos que te amei Sem saber que o destino Tão depressa levaria A outros seus carinhos E esses lábios que beijei As horas que hoje passo Ao dizer nessa saudade São horas de sofrimento Pois de ti quer esquecer A noite quando sozinho Ao pensar fico chorando Eu penso que se quisestes Voltaria a me querer Alô Jatabá Sabe quem que tá assistindo Também é o Célio O Célio Valdez O parente Obrigado hein Alô Célio Alô Tica Alô todo esse pessoal Maravilhoso né Não é o Jatabá E sabe quem também Leandro Oi Quem O Pedro Qual Pedro O Pedro Cantor Santos Pedro Santos Nosso amigo Grande Pedro Um abraço Obrigado Gente fina hein Alô Maracajú Alô Maracajú O que que é isso aqui Rapaz eu acho que é pedido O que que é isso Caminhone O que que é isso aqui Caminhoneiros Abraça os caminhoneiros É isso Abraça todos os caminhoneiros Todos os caminhoneiros Meu respeito Nosso respeito aos caminhoneiros Com certeza Não tá sendo fácil Um abraço A nossa amiga Clarice Cardoso Nilza também Nilza né Nilza Balbuíno Nilza né O Michael Lopes Marques Fazenda Santa Luzia também Fazenda Santa Luzia Usina Calcário Bodoquena Alô Bodoquena A Marli também A Vera Deise Serra Valmor Pinto Marli Alô Marli A Marli Azambuja Lá de Dourados Nossa amiga Marli Esposo Nossa amiga O seu O maior dançador De rancheira de Dourados Rapaz Marlo tem pedido aqui pra tu Aguixo e notas florida Será que esse povo É chamamezeiro Jotová Meu Deus do céu O maior dos pedidos É chamamez Estão ganhando de mim Eu gosto de chamamez Um abraço pra advogada Carine Carine Venezes Venezes Carine Advogada Eu ia ler Menezes Menezes Como disse o final do papai Menezes É que o Fábio Ele não enxerga nada Eu Não Deus do livro Alô Everton Nogueira Maicon Célia Ramirez Simone Gamarra Júnior Oliveira Rafael Subtil Pedro Ah o Pedro Ó Barbudo Manda noites mal dormidas Eu ainda te procuro Em nossas noites Por que as minhas noites são mal dormidas O que que o amor fez com nosso amor O que que a vida fez com nossas vidas Abraço frio Abraço frio na madrugada Quando a chuva cai Sou folha caída Que vai pra onde o vento vai Eu sou Volta sem chegada Até parece que sou poeira Fora da estrada A saudade de você Ainda passa por aqui Um abandono me tira o sono Me deixa sem dormir Em outras bocas não encontrei O gosto dos beijos seus Outros beijos não são iguais Os beijos que você me der Pra quem pediu o quilômetro 11 Essa vai pro pessoal da fronteira Ô tchê 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 O chava é apaixonado Sim, agora sim Perenda, piagas, lleve De novo implora o amor Toda tristeza e dolor A larga de pombes A culpa mantém De novo tempo que eu sofrido Por isso que eu nem miro Te acabo e teico E que me desharai Que un dia este cantor E a dicha lera de amor Te regrainarai E que me desharai Se existe em teu pensamento Aquele puro sentimento Ereco da O esher Ani nepe si enganche en vive E se engane oite Bate arco E se acatau Ani nepe si enganche en vive E se engane oite Bate arco E se acatau Ani nepe si enganche en vive É isso aí O que é for o meu amigo imagino? É isso aí Segura o meu amigo Jair É isso aí Tia Catarina Célio Balde Заçu Segura a JC, estética Oh, não hago isso Nem choqueão de estância É que na loura é puestero Marão cuti na luz Foi famoso em outros pagos Como bailarino, zapateador E por ser hombre de hecho Amigo de los amigos Un chamamé que dedicou Taragón Eeeh! 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 Rapaz, eu tô lendo aqui o pessoal escrever aqui Pai Ubre, por favor, por favor Michael, daqui a pouco eu vou fazer pra você, Pai Ubre Um abraço pessoal de Inocência Pessoal que tá lá nos assistindo também, lá em Inocência Cara, não dá tempo de ler todo mundo aqui Vanderlei O Vanderlei lá de Dourados Alô Vanderlei, um grande abraço pra você Marina Bento Dorival Souza Cis Ana Conceição É, Kelly Rapaz, teve um cara que escreveu aqui Olha, eu me lembro Hoje eu sou formado na área jurídica E ouvindo vocês tocarem Passa um filme na minha cabeça Te lembrar todinho do nosso passado Quantas vezes dançamos junto com Com Marlo Marcel e Grupo Trim Pantaneiro Alô Ana Paula Leal Sobreira Um grande abraço pra você A Rose tá mandando pipo Meio Vanderlei cabeludo Gente, olha Mais uma vez, obrigado pra você De todos os lugares Eu acho que A gente tá conseguindo O resultado satisfatório Porque o que a gente queria Era isso mesmo Poder Retornar esse contato Com todos vocês aí Que tão longe de nós Aqui de Campo Grande Não só de Campo Grande Mas todo esse pessoal Que a gente tá conseguindo Aos poucos poder falar aqui Itaporã, enfim Toda a região Todo o estado, né O Everson O pessoal lá de Amambai O pessoal lembrando das músicas Da época do Irapuru A Bia Então é isso que a gente Tava precisando Reencontrar todos os nossos amigos Estreitar, né Dizem que Apesar de tudo isso Que a gente tá vivendo Hoje no Brasil Que não vale a pena Nem a gente comentar isso Que a gente tá Esses comentários A gente vê todo dia Na mídia Na mídia nacional O que nós dizemos hoje aqui Foi pra ver a nossa mídia A nossa mídia A nossa música Com carinho pra todos vocês Onde quer que você esteja Não só aqui em Campo Grande Mas por todo esse Esse Brasil, né Não só no Mato Grosso do Sul Mas todos os estados Você falou aí Não só em Campo Grande No Brasil Você viu O Fábio tá lá na Europa, cara O pessoal tá lá na Europa Pessoal lá em Londres Londres, Portugal Pertinho Então Mas na realidade É uma realidade Que a gente tá vivendo hoje No mundo, né É verdade É o que a gente tá vivendo No mundo Então O que a gente quis fazer Foi exatamente Levar um pouquinho de música Pra você Que seja em qualquer Lugar desse mundo, né Como dizem nossos amigos gaúchos Em qualquer rincão Desse mundão, velho Agora é o seguinte Eu queria ver o Jatobá Fazer umas modas com o Fábio Agora e você Ah, aí sim Tá faltando fazer uns modão agora Modão achonado Hã? Fazer uns modão achonada? Fazer uns modão achonada O pessoal tá Tá querendo ouvir Um as modas achonada também Que tão aqui lá Que você Na brincando aquela hora Fazer uns modão aí É, né Se for assim, ó Eu sei Que o seu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer O seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Deixa de lado Esse seu jeito Mesquinho Caso contrário Eu terei Que te esquecer De te esquecer As vezes Querendo A gente Deixa de querer As vezes Amando A gente Deixa de amar As vezes Quando encontra Um amor Rebelde assim De tanto amor A gente Querendo A gente Deixa de querer As vezes Amando A gente Deixa de amar As vezes Quando encontra Um amor Rebelde assim De tanto amor A gente Acaba Por onde Olha Você precisa Só mudar Mais um pouquinho Deixa de lado Esse seu jeito Mesquinho Caso contrário Eu terei Que te esquecer As vezes Querendo A gente Deixa de querer As vezes Amando A gente Deixa de amar As vezes Quando encontra Um amor Rebelde assim De tanto amor A gente Acaba Por odiar As vezes Querendo A gente Deixa de querer As vezes Amando A gente Deixa de amar As vezes Quando encontra Um amor Eu Rebelde assim De tanto amor A gente Acaba Por onde Minha Oh Manda apaixonada Demais Rapaz Não aguentei o recado Que o pessoal mandou aqui Haja coração Cruz Tem mais pedidos aqui Rapaz Olha Pediram O Sol e a Lua Amato Grosense Chamamé Para um Amigo Ciro Beiço Oroitei E Fundo da Gros Nossa Meu Deus do céu Chegou mais aqui Abraço pessoal De Aral Moreira Cidrolândia Cidrolândia Pessoal da Palhoça Um abraço Cara Deixa eu ver O Michael pediu Uma música Paiubre Paiubre Como começa O primeiro Do pedido Qual que é Cadê os pedidos O Sol e a Lua Deixa aqui Aliás O nosso Secretário Particular Rapaz O nosso Contra-regra Está trabalhando Contra-regra Vem cá um pouquinho Ele está correndo Ele está escondido Ele não quer vir De jeito nenhum Rapaz Nem na bala O Sol E a Lua Olha Vou tentar Atender um pouquinho Desses pedidos Aqui Você podia fazer Essas modas Aqui agora Para nós Qual Vai emendando Essas aqui Você vem para o violão Olha que troca Olha só Você que sabe Você vem para o violão Ou para o baixo Um dos dois Você abusou Agora Urso Vocês nunca viram isso Como diz o Kiko Que coisa não Que coisa não Tudo certo Nada Você quer falar comigo Não esqueça Depois passa por trás Por frente Vai puxando aqui Essas modas Vai puxando Só me falar o tom Só me falar o tom Só é a Lua Vai começar por ela Desculpa Os violeiros Senhora de Oroiteia Para quem pediu Vamos que vamos Olha Você toca gai Esse é meu Violeiro Essa vai para o Ana Violeiro Violeiro Não sei o que vou fazer Sem os seus carinhos Até prefiro morrer Do que viver sozinho Não sei o que vou fazer Sem os seus carinhos Até prefiro morrer Do que viver sozinho Querida, é tudo para mim E eu não vivo sem você Querida, é tudo para mim E eu não vivo sem você Não faz assim, amor Tem dó de mim, meu bem Se você chorar, querida Chorarei também Não faz assim, amor Tem dó de mim, meu bem Se você chorar, querida Chorarei também Fui conhecer o belo Mato Grosso Lá encontrei o meu primeiro amor Sinceramente o que me deixa triste É viver longe dessa linda flor Essa morena tem a cor de jão É fascinante até no andar Quando eu me lembro da Mato Grosso Se meus olhos ficam querendo chorar Bate, bate coração Vai batendo sem cessar Maltratando o peito amigo Já cansado de chorar Bate, bate coração Vai batendo sem cessar Maltratando o peito amigo Já cansado de chorar Não posso esquecer, não posso Não posso esquecer assim Foi na sombra, no pé de cedro Que ela jurou pra mim Vai e volta cantando a saudade Cancioneira do meu coração Em coxim estarei te esperando Para a festa da eterna união Na distância em que vivo Separado de você Vivo, triste, apaixonado Com vontade de te ver Você é flor, eu sou orvalha Cariciando o seu perfume Cada gota é saudade Amor, tristeza e ciúme Nosso amor é comparado Com o sol e com a lua Quando eu chego Você sai e a distância Continua Nosso amor desfez na terra E na água não flutua Nosso amor tem a distância No sol e a lua Eu sou o sol Você gostou do sol? Lindo A samba ardente do calor Que sol Eu sou a lua Meia imensa Meia imensa Inteirinha feita De amor Bela vista terra querida Pátria do laranjal Te canto por te querer Minha querida terra natal Um abraço pessoal de jardim Un abraço pessoal de todos Que sol E na água Com as vestido E nase Alô Bia, alô Lilian, Lilian please Alô Ricardinho Abraço pessoal de Comida, pessoal do Mato Grosso Rapaz, vai ter recado aqui, o pessoal da mecânica Volcar lá de Amambai Pessoal de Jaraguari, alô Ivan aí de Jaraguari Cara, o que tem de recado Eu quero mandar um abraço pessoal de Ponta Porã Porque teve um cara que mandou um recado aqui Falando que nós não falamos de Ponta Porã E não falamos do nosso amigo lá, o Flávio Tchê Falamos Diz que não falamos também Temos testemunho Tá gravado, procura na live Diz que nós não falamos do Vitor Hugo também Falamos sim Deu um apagãozinho ainda, Marlon Pessoal de Guia Lopes da Laguna, mandando um recado aqui Alô Cleúdice Lopes Bom demais, falou assim Lá de Ponta Porã tem nosso amigo João Cheirinho também O João Cheirinho Rapaz, o João Cheirinho Aliás, esse ano nós fizemos Aliás, esse ano nós fizemos a reina A troca de patronagem Troca de patronagem do CTG De CTG De festa, hein Que festa maravilhosa Incrível O qual eu quero mandar para todo esse pessoal lá da Colônia Gaúcha Lá da cidade de Ponta Porã Que nos deu o privilégio, né De estar lá tocando Nessa troca de patronagem E lá o pai do João Cheirinho assumiu a patronagem lá em Ponta Porã Eu tenho certeza que assim que tudo isso passar A gente vai estar junto novamente aí fazendo um grande bailão Pessoal de Nova Andradina Alô Marcelo Timóteo Alisson Jean Moreira de Lima Anil de Carvalho Gladys Nayara Pessoal de Presidente Prudente Vinícius Kenjisek Deixa eu ver Chega mais perto aqui Que eu não estou enxergando Deixa eu ver aqui Abraço Abraço para os primos Luciano E Alexandre Alô Gugu Juliano Alô Juliano Alô Juliano Pessoal de São Gabriel do Oeste Em peso Alô Meu tio Eduardo Corrêa Maciel O Juliano Todo mundo lá Vai de moda aí, Leo Pediram essa aqui Diz que aquela hora da live Lá deu uma pacão Se não adianta Pessoal de Itaporã Me dá um trago aí Pessoal de Bonito O Wilson Wilson Riba Solto Alô Riba Alô Cidrolândia Alô Wilson Pessoal de Andradina Alexandre Rodrigues Cara, a gente gostaria de falar o nome de todo mundo aqui É muita gente É muita gente Mas a gente fica muito contente Que eu gostaria de agradecer a todos vocês Pessoal de Anastácio Corumbá A Elaine Valentim Vamos lá, João Vamos de moda Vamos de moda Faz o primeiro e último vela O primeiro e último É Repetir ela Se não tiver ela Como é que é o negócio? Se não, não adianta, né? A mais tocada do bailão Pessoal de Curitiba Paraná Fui criado na campanha Enganço de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me cria remendado Com a cachorrada Tendo no banhada Eu me deixo de bagual Rolando o sistema antigo Com o beijão Com pouca graxa e sem sal Quando roupa estranha nova A quinta chaleira já quase não fara o dia Quando a reina Ele já na estrevaria Enquanto uma saratura Vai cantando e puleirada Eu escuto um grito do sonho Ela no piquete Ele chama o outro dordinho A boca da noite me aparecem Os ruídos Eu me vejo a pedra de cada Pra indicar com a cachorrada Pessoal do Rio Grande do Sul Pra gente Uma vez fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu parabéns Temido eu no coração Quando voltei na cidade Vinha com dor de cabeça Cheguei fazendo promessa Deus permita que apareça Já não vai, não suja, não vai na gaitinha, freitinha Mais uma outra, não vai Encontrei Chiro no posto E não deixei de maliciar Que ele achou meu palavério Não queria me entregar Fui dar parte ao comissário Ficou pra segunda-feira Me levaram na conversa Você foi a semana inteira Informe nas vizinhanças Esse triste sucedido Quem tiver meu palavério Que prendam esse bandeiro Nesse mundo todos morrem A morte ninguém atanha Entreguei meu palavério Pra me levar de mortalha E é no floreio da sanfona Apaixonado do Jatubai Chora, sanfona Chora, sanfona Chora, sanfona Que prendam isso A família Outra irmã, Jatobá. Duas coisas que me deu aqui. Uma é saudade do Cleito. E outra, bota a minha sanfona. E outra saudade da minha gaita. Vou te devolver, toma. Cara, isso aqui não é pra mim, não. As cordas me atrapalham demais, Jatobá. O violão é por trás. E a sanfona é pela frente. Olha, eu quero mandar um abraço. A nossa, acho que é Josi, lá de Boa Vista, que mandou um abraço pra nós. Está acompanhando lá em Boa Vista. Obrigado pra você que está aí em Boa Vista, nos acompanhando, tá bom? O Everson está lá em Amombay, diz que está assando uma carne lá. Aí sim. Maravilha. Está acompanhando o Marlon Marcel e o Grupo Trim Pantaneiro aqui. Quero mandar um abraço a Lilian Prentes. Alô, Lilian. Está acompanhando. A Magda. Alô, Magda. A Magda é o seguinte, é lá de Iguatemi. Iguatemi. É uma grande fã nossa, acompanha os trabalhos, não só de Marlon Marcel e o Grupo Trim Pantaneiro, mas o trabalho desde o canto da terra, né? E nós estivemos lá em Amombay, eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela e o seu esposo. E estão preparando para fazer um bailão lá em Iguatemi. Nós estamos preparando isso aí, ver se dá certo, né Magda? Nós estamos com as ferramentas afiadas, viu? Gente, olha, quero dizer mais uma vez que foi um prazer muito grande estar com todos vocês aqui para a gente fazer essa... Vamos falar uma festa, né, Leandro? Foi uma festa, né? Com certeza. Podemos reencontrar todos vocês aqui que a gente está vendo aqui, de todo o recanto desse Brasil e também fora do Brasil, como a gente anunciou aqui. Agradecer. Vamos pensar em fazer uma outra, né, Leandro? É verdade. Vale a pena a gente poder fazer uma outra para frente, vamos programar uma outra, vamos anunciar. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco até agora. A Dina Horá Sobreira mandou falar assim, Jatobá, você toca muito. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Jatobá, obrigado. Ele mandou um recado aqui para você. Minha gaita velha. Nossa, mas tem pedido aqui, cara. Pera de mim. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos marcar depois as músicas que nós não vamos conseguir tocar hoje para tocar na próxima. Já é um álibi para poder fazer a outra. Para fazer a outra, né, verdade. A gente deixa na reserva essas modas aí e daí quando a gente voltar para fazer outra live a gente vai e atende os pedidos dessas. Português, claro, o step, né? É, no step. Se for a um pneu tem a outra. Se for a um pneu tem a outra. Deixa na reserva. Mais uma vez, agradecer a conveniência, a tabacaria popular. Quando você vier em Campo Grande, vai conhecer. Conveniência popular, ali na Vila Popular, em Campo Grande. Você conhece já lá, né, Jatobá? Conheço. Conhece, é. Então, mandar um abraço, meu amigo Camilo. Não entendi, Salom. Está aí, ó. Mandou a gasolina. Mandou a gasolina. Obrigado, Camilo. Valeu, Camilo. Valeu, Aruana. Obrigado a todo o pessoal da conveniência popular. E nós vamos fazer a nossa saideira para você que está aí em casa. Gente, obrigado. Fique em casa. Vamos continuar obedecendo o que o governo está anunciando, né? Vamos seguir a ordem do governo. Então, nós estamos... Quem pode, manda. Quem não pode, obedece. Verdade. Quem não pode mandar, obedece. Manda quem pode, obedece. Quem tem juízo. E é para a segurança mesmo, gente. É verdade. É para a nossa segurança, né? Para a nossa semelhança, para o nosso semelhante. E dizer o seguinte, vamos programar a próxima para a gente poder fazer. Olha, está ficando música para fora aqui. Está mil versos de amor. Ah, não dá, não. Eu vou ter que fazer outra. Qual que é a nota? Senão, nós vamos passar a noite aqui. Vamos programar outra live. Não vai ter jeito. Obrigado a todos vocês, gente. Obrigado de coração. Nós vamos fazer a nossa seleção de saideira. Bem caprichada para você. Vamos ver se a gente consegue atender um pouquinho de tudo isso que o pessoal pediu aqui para não deixar faltando, né? A Gladys já pediu mil vezes essa moda aqui. Eu vou atender você assim, a Gladys, olha. Começa em Fá maior assim. Fá maior. Notas Floridas Notas Floridas E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal